Carlos Alberto tomou posse na Assembleia Nacional em 2017 como conselheiro da ERCA, indicado pelo Partido Unita para um mandato de cinco anos. Adalberto Costa Júnior está de costas viradas com o conselheiro da ERCA por causa dos seus pronunciamentos nas redes sociais. Claramente, a angolanização daquilo que está evidente, a inexistência de instituições de check and balance. Isto num Estado democrático e de direito seguramente não existiria, estamos em Angola, mas eu não tenho dado dedicação que se pretende a mais uma, aquilo que eu diria, uma brincadeira. A Unita diz que é brincadeira, mas é a própria Unita que também usa as redes sociais e outros meios de comunicação para denunciar supostamente atos errados ou até criminosos do MPLA. Então, não faz muito sentido que a Unita, que também usa as redes sociais e outros meios de comunicação para denunciar eventuais crimes do MPLA, esteja agora o seu presidente a dizer que o que nós fazemos nas redes sociais é uma pura brincadeira. Então, onde é que está a cidadania? Quanto a uma provável tentativa de expulsão do conselheiro da ERCA, Carlos Alberto, o presidente da Unita disse que tem sido tolerante. Eu tenho-me pronunciado sobre esta matéria. Esta questão está na competência do órgão de direção do partido. Não é uma definição que tenha aspectos ligados apenas ao titular o presidente da Unita. É uma questão que tem a ver com o partido no seu todo e o partido no seu todo também tem instituições onde encaminha as suas decisões. Portanto, não é. Repare que o presidente da Unita, se quisesse acelerar um movimento, ele teria já evidências. Portanto, nós somos pessoas muito tolerantes, devo mesmo dizer. Há evidências porque na ERCA, nós na penúltima reunião antes do estado de emergência, o senhor Tatavino Pacheco, que é conselheiro também da ERCA, indicado pela Unita, disse na nossa reunião que havia uma intenção da direção da Unita expulsar o Carlos Alberto da ERCA pelo exercício que faz nas redes sociais e o senhor Tatavino Pacheco, inclusive, abriu a lei da ERCA, disse que um jurista da Unita indicou e que estava preparado para ajudar o senhor Adelino Marques de Almeida, que é o presidente da ERCA, a expulsar o Carlos Alberto com base em artigos que estão na nossa lei. Portanto, o senhor Adelino Marques de Almeida, que é o presidente da ERCA, existem e o senhor conselheiro Reginaldo Silva e o senhor conselheiro Félix Miranda, que também são conselheiros que não foram indicados pelo MPLA, podem testemunhar aquilo que estou aqui a dizer. Carlos Alberto reitera as denúncias feitas nas redes sociais contra o presidente da Unita. Esta é uma novela com muitos capítulos. E nós recapitulamos, nós denunciamos ainda no Congresso da Unita que o presidente da Unita não é licenciado, portanto, não é engenheiro eletrotécnico, aquilo que andou a divulgar. É uma pura mentira. Nós divulgamos que o presidente da Unita está a ganhar na Caixa Social como general quando nunca foi militar e nunca foi graduado por Jornal Sabimbi. Portanto, é aqui uma usurpação daquilo que é a coisa pública. Há pessoas que têm muitos problemas, fruto de muitos desafios talvez que o país tem. E eu penso que dentro da nossa tolerância nós temos agido com muita tranquilidade sobre estas questões. São mais do que isto. Carlos Alberto lança um desafio. Para dizer que nós estamos dispostos e lançamos um desafio ao presidente da Unita que convoque uma conferência de imprensa onde todos os jornalistas possam estar presentes, todos os órgãos de comunicação social, órgãos públicos e privados possam estar presentes, jornalistas individuais, freelancers, os órgãos de imprensa estrangeiros que trabalham cá em Angola também podem estar presentes, para que nós possamos fazer perguntas relativamente ao certificado, ao diploma do Sr. Adalberto Costa Jr., à situação de estar a ganhar dinheiro de forma indevida como general na Caixa Social das Forças Armadas Angolanas, à questão de estar a usurpar poderes em relação aos outros seus companheiros, como o caso do presidente do grupo parlamentar da Unita, à questão de estar a prometer coisas em nome dos outros colegas sem nos consultar, como foi o caso dos salários, 50% dos salários dirigidos às famílias carenciadas. A ERCA é uma entidade legalmente instituída para assegurar a regulação e supervisão da comunicação social, sendo este Conselho constituído por 11 membros, dos quais 5 designados pelo partido com a maioria no Parlamento.